Qual foi o maior artilheiro, o cara que mais marcou gols na história do futebol? O Pelé. Acho que é o Zico, né? Pelé. Foi o Garrincha? Garrincha, o maior artilheiro de todos os tempos. Eu acho que foi. Melhor que é o Pelé. Pelé. Pra mim acho que foi o Pelé. Pelé. Tem o Zico, tem o Pelé, mas pra mim, bom, artilheiro em quantidade de gols. Pelé, Zico. É, o Pelé, né? Pelé. Foi o Pelé. Pelé. Dessa vez a voz do povo não é a voz de Deus. Eles erraram. O maior goleador de todos os tempos foi Arthur Friedenreich. Ele tem 1.329 gols registrados na FIFA. 50 a mais que o rei Pelé. Apesar do nome enrolado, Friedenreich é bem brasileiro. Mulato, de olhos verdes, tinha o pai alemão e a mãe negra. Aliás, por pouco essa união não acontece. Frieden nasceu apenas 4 anos depois do final da escravidão. Foi no dia 18 de julho de 1892, nessa esquina aqui no centro de São Paulo, que nasceu Arthur Friedenreich. E por incrível que pareça, o seu destino pro futebol já estava marcado pelo próprio nome das ruas que se encontram aqui. Triunfo com vitória. As vitórias começaram no Clube Germânia, hoje Esporte Clube Pinheiros, no início deste século. Mas foi com a camisa do paulistano, um time que já não existe mais, que Frieden mais brilhou, entre 1918 e 1929. Inovador dentro e fora do campo, ele mandou tirar de suas chuteiras a biqueira de aço. Peça fundamental naquela época. Queria impor ainda mais agilidade no seu toque de bola e nos dribles desconcertantes. E mais efeito nos chutes fatais, que o fizeram o artilheiro paulista por 9 vezes. Foi a facilidade em marcar gols, que levou Frieden ao primeiro jogo da seleção brasileira em 1914, contra os ingleses do Exeter City. Ele fez 22 jogos com a camisa do Brasil. Pra quem viu, Frieden foi o melhor jogador brasileiro, superando até Leônidas da Silva, o Diamante Negro e Pelé. Só não foi mais famoso, porque suas jogadas se perderam no tempo. A falta da televisão, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes motivos pra Arthur Friedenreich não ter sido apontado como o maior jogador de todos os tempos. Uma prova disso, é que quando a gente fala em Vila Belmiro, a gente sempre lembra das grandes atuações do Rei Pelé, e das inúmeras vezes que ele estufou essa rede aqui. O que pouca gente sabe, é que um dos gols mais importantes que entrou nessa trave, não foi Pelé quem fez não. Foi Arthur Friedenreich, em 1933, no dia 12 de março, numa vitória do São Paulo por 5 a 1 sobre o Santos. O centroavante Arthur, do Tricolor, marcou nessa trave, o primeiro gol do futebol profissional brasileiro. Frieden só foi profissional durante dois anos. O auge de sua carreira aconteceu por puro prazer. Foi numa excursão para a França em 1925 com o time do paulistano, todos amadores. Dessa equipe, só um jogador ainda está vivo. Quantos jogos se fizeram lá, o senhor lembra? Nós fizemos lá mais de 15 jogos. E vocês viajaram de navio? Navio. E como é que fazia? Tinha preparo físico durante a viagem? Com bola e sem bola. Dentro do navio? Dentro do navio. O que o pessoal lá da Europa disse do... Ficaram de beijo caído. Com o Friedenreich ou com o time? Com o time. Com todo mundo. Com todo mundo. O Friedenreich então era um assombro. Todo mundo queria conhecer o Friedenreich. Na França, nessa viagem que vocês fizeram, vocês tiveram até que comprar umas blusas de lã lá, né? Foi. Nós achamos que era numa época fria. A gente teve que comprar um agasalho pra todos. Compraram tudo igual, sem número? Tudo igual. Aí jogaram sem número, sem distintivo? Tudo igual. A excursão acabou. Porque quase todos nós não tínhamos emprego. Na carteira de trabalho, a profissão de Friedenreich era inspetor de qualidade da Companhia Antártica Paulista. Mas o Dom Divino estava no trato com a bola. Dos mais de 500 pênaltis que ele bateu, não perdeu nenhum. Converteu todos em gol. História bem diferente das cobranças de hoje. Hora, dança o urubu. Eu não, senhor. Tira, dano, urubu. Eu sou doutor. Urubu veio de cima com fama de dançar. Urubu chegou na sala, tirou, dano e não dançou. Urubu veio de cima com fama de dançar. Em 26 anos de carreira, Friedenreich vestiu as camisas do Germânia, Mackenzie, Ipiranga, Paysandu, Santos, São Paulo. O último gol, ele marcou em 1935 no Flamengo. Hoje, as façanhas de Friedenreich correm o risco de virar pó. Fotos e pertences do jogador são raridades. O dono do Museu do Bixiga teve até que revirar o lixo. Tem uns três ou quatro carrinheiros, esses que compram coisas velhas em casa. Então eu sempre falo com eles quando aparecer fotos ou qualquer objeto referente ao bairro. Antes deles entregarem para os repostos, eles passam lá e se me interessa eu fico. Com isso eu tenho conseguido centenas de fotos, alguns objetos relacionados ao bairro. Um dia ele me chamou e disse, ah, mas tem uma taça lá, você não quer ver? Ele achou o lixo. Achou, não, ele comprou de alguma casa que vendeu assim algum lote. Ah, sim. Aí eu falei, sabe a taça, quando ele me mostrou era esta taça. Aí eu vi, aqui está, Caça Rio São Paulo. E aqui, uma relação de todos os jogadores, São Paulo foi campeão em 14, 15, 16, ficando de posse definitiva. E aí eu vi o nome dos jogadores, vi Frederich, e eu comprei.